Olá, terráqueos. Como é que vocês estão? Sabe o que eu tô falando baixinho, Lênin? Eu imagino. Eu tô com dor de cabeça, cara. Então não grita aí, tá? Não pode, né? Paquito, fala baixo, Paquito. Tá bom, pode deixar. Mas aí, trouxe o cantor, ele vai ter que cantar alto aqui. É, vai ser meio complicado. Não, mas aí pode. Só pra cantar. Pode cantar alto. Sem gritar aí. Grita. O mais alto que você vai falar. O mais alto? É assim. Ah, então tá bom. Assim tá bom. Baixinho. Olá, terráqueos. Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira. Tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais sertaneja do que a minha e do que a sua, não é? É, esse é bem mais sertaneja. Eu ainda tenho, de vez em quando, eu escuto alguma coisinha, mas é... Canta alguma coisa que você escuta aí. Ah, eu gosto daquelas andorinhas voltaram e eu também voltei. Ó, por essa não é esperável, hein, Mery? Ele é do gospel, mas também gosta... São mais raízes um pouquinho, né? É mesmo? Lá nas raízes lá. Paquito canta uma música sertaneja, uma só. Eu duvido. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me diz... Esse daí é sertanejo, né? O mais legal foi a cara que ele fez cantando, cara. Como que foi? Não tem engraçado. Fechou os olhinhos? Ah, não sei. Pra cantar sertanejo, tem que fechar os olhos, cara. Tem que fechar os olhinhos, né? Tem que ser com emoção, pô. Mas colocou a mãozinha aqui? Lógico, lógico. Antes de falar aqui com o Paulo, fala com o pessoal do chat, como vocês participam dessa live maravilhosa. É isso aí, galera. Já tá fixado lá as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário, né? E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro. Já deixa aquele likezão no vídeo pra ajudar a gente. E bora lá que hoje a moda de viola vai rolar solta. Exato, exato. Eu que sou um profundo conhecedor da música sertaneja... Mentira. Minha mulher é fanzaço de sertanejo e eu só acompanho ela de vez em quando. Então eu não entendo... Paulo, me explica. Primeiro, obrigado por você ter vindo. Segundo, cadê meu presente, Nú? Eu sou um cara interessante. Cara, eu trouxe um presente muito doido. Ah, eu acho ele doido. É esse boi que tá aqui? Não, não. O cara trouxe um boi, cara. A gente pensou? Aquele outro boi ali. É o boi que tá segurando o violão ali, ó. Pô, o cara... Pô, aí zoou, hein? Não, o Rogério não é boi, não. Aí zoou, hein? O Rogério não é boi, não. É uma vaquinha, né, Rogério? Um bezerrinho. Um bezerrinho. Nossa, tá no fundo do... Não, você tem que ver eu trazendo essa cabeça aqui, mano. Eita, que medo. O tamanho da mochila dos caras. Fazer companhia pro macaco aqui, ó. Ah, que legal, cara. É o Mafu. Eita. Que isso, mano? Olha só. Cadê o cigarro dele, Braia? O Mafu, ele tava no centro de reabilitação. Olha só, cara. Mas tá aí no fundo. É um personagem ou o que que é? Cara, isso aqui, bicho, foi na... Foi uma viagem que a gente fez pra Salvador. Ó. E passou um cara com esse coco vendendo. Eu fiquei de cara. Ah, é? É um coco? É um coco, mano. Aí, ó. O cara esculpiu no coco. Esculpiu no coco, velho. E eu tinha achado ele doido. E olha que a gente tava falando. Cigarinha. Cigarinha. Cigarinha aqui, ó. Aqui, ó. Pô, que legal, hein, Lênin? Pô, agora completou. Vou falar que é o Lênin. Vou falar que é o Lênin. O cabelo tá meio parecido, né? Pô, você podia deixar o cabelo assim. Aqui, você falou que ia fazer um dread. É, eu tô pra fazer um dread logo mais. Vou fazer um dread. Logo mais. Ó, ó. Mó fã. Ó. Vai ficar legal no cenário. Acho que vai enrolar, mano. Curti pra caralho o cenário aqui, velho. Loucura, mano. Vou achar um pouquinho pra ele aqui, ó. Vai aqui em cima do defante lá, ó. E aí, Paulo? Me conta, cara. Eu fiquei sabendo que você era do gospel antes, né? Como foi essa sua trajetória? Você era moleque, nasceu onde? Cara, eu nasci em Goiânia mesmo, né? E aí, eu... Lá, parece que é obrigatório, né? Você nasceu em Goiânia e é sertanejo. Cara, lá os que não estudou, virou cantor, virou bandido. Ainda bem que você virou cantor, né? Ainda bem que eu virei cantor, cara. Mas e antes, você cantou? Ah, eu acho que não me amassi umas farrinhas mesmo. Mas assim, cara. A minha vida começou muito na época... A música em si, né? Como ela faz parte da minha vida desde moleque, né? Meu padrinho... Acho que meu pai botou tanta gaia na minha mãe, cara. Que minha mãe... É, gaia é chifre, é. Gaia é boa, né? Gaia é boa. E aí, eu acho que ela escutava os modão. E eu dentro da barriga dela, escutava também. A sofrência. A sofrência. Aí, eu já... Acho que não nasci chorando, não. Nasci cantando sofrência mesmo, né? É, o amor. Já nasceu cantando. E aí, fez muito parte da minha vida, né, cara? Só que no meio do caminho, eu fui chamar um parceiro meu. Um amigo meu, pra montar uma dupla. E cheguei lá e tava na igreja. Quantos anos isso, você tá? Ah, devia ter uns 12 anos de idade. Ah, né? Aí, ele foi e tava na igreja. Ele falou, pô, mano, eu tô na igreja e tal. Eu quero mexer com gospel e tal. Aí, eu falei, pô, mano, como é que é esse lance de igreja, né? Ele falou, não, mano, é assim, sim. Ah, safra, eu quero conhecer, né? Nunca tinha ido, pá. Que igreja que é? Era a igreja de Cristo, faz salvilhe. O pastor Verlaine. Ah, gente boa. O pastor Verlaine, o neto, o pastor Verlaine, um abração. A minha vida musical, quando eu fui pra lá, porque eu não sabia esse lance de cantar. Nunca tinha subido num palco. Lá na igreja tinha o púlpito, né? Então, eu cantava no púlpito. Então, a minha vida na música ali foi algo muito forte, né? E aí, eu montei uma banda de pop e rock, mano. Chamava Banda Plenitude. Plenitude? Banda Plenitude, mano. Parece o nome do primeiro nome lá da Utopia, né? Utopia. Sabia que chamava Utopia? Uma Monas antes. Uma Monas era Utopia. A Plenitude é tipo isso, né? A Plenitude. Utopia, né? O nome sério, né? Não, e ele tava falando pra mim. O Lênin tava falando que parece que o pessoal da Oficina tava aqui. É. Teve aqui semana passada. E aí, eu falei, pô, mano, Oficina, aquele acústico deles lá em São Paulo, esse é louco. É, aquilo eu gastei, aquele CD lá. Cara, mano, aquele lá ficou na história, né? Marcou. Então, tipo assim, a minha vida no gospel, ela foi muito forte. Ainda montamos essa banda de pop e rock. Mas no gospel você escrevia também? Escrevia as letras mesmo. É mesmo? É, pô, escrevia as letras no gospel. Você lembra de alguma música dessa época? Ah, cara. Cantar um trechinho. Era... Como um deserto, é minha vida sem você. Senhor, eu te quero, eu não existo sem você. Como um peixe fora d'água, sem ter como respirar. É com... Aí eu não vou lembrar o restante, mas é mais ou menos isso aí, pô. Mas é bonita, é bonita, cara. É, com 12 anos, fazia muita coisa. E aí vocês tocavam em igreja só ou meio que furava a bruna também? Não, e tinha os congressos, pô. Tinha os congressos das igrejas de Cristo do Brasil inteiro, né? E aí vocês iam... Aí nós íamos pros congressos, só que nós íamos... Com bateria, com tudo. Aí como eu gostava muito de sertanejo, aí eu fazia as paródias. As paródias do sertanejo, que não podia cantar. Aí eu passo, eu gosto, mas é sertanejo. Deixa eu dar pra fazer umas brincadeirinhas, pá. Aí eu fiz a do amor, né? Sei. Eu não vou negar que eu oro por você, faço o jejum por você, eu não vou negar. Aí, é o louvor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E o pessoal, como que... Os irmãos cantavam, mano, nos congressos, achavam bom pra caramba. Pô, demais, cara. É o louvor. É o louvor, era. Tinha a parte lá. Eu não vou negar que eu oro por você, faço o jejum por você, eu não vou negar. Eu não vou negar que sem Deus tudo é saudade, Jesus traz felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar que você, irmão, vai pro céu, se for um crente fiel, eu não vou negar. Você é um irmão amável que traz alegria, sempre tá na igreja, terça, quarta e quinta. Você busca Deus para sobreviver. Você, irmão, é como a água, você é transparente, sempre que faz churrasco você chama a gente. Ainda, olha só, ainda era da... Tinha do João, tinha do João, menino, mas disseram que era muito boa. O quê? Aquela... Ainda ontem orei de verdade, relendo a carta de Paulo aos coríntios. Ela é só... Poxa... Funk também era fazia. O quê? Era funk, pô. Funk gospel? Tinha um covo. Você ia mandar a aguinha pocotó? Pocotó, pocotó, pocotó. Aqui, ó. O pastor e a pastora, eles nunca andam só. Quando sai para pregar, levão a Bíblia e o paletó. Paletó, 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 paletó. Era a Bíblia e o paletó. Do creio você não fez, né? Não, o creio já tava fora da igreja, já, cara. Porque creio era no céu, 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 céu. Pô, se der a ideia, a galera vai começar a fazer, velho. Como que? Em vez de aguinha pocotó, a Bíblia e o paletó. A Bíblia e o paletó. Que maravilha, cara. Putz, isso eu acho muito legal, cara. E foi uma época que... O que eles chamam de música secular da música da igreja, né, cara? Sim, pô. Porque, tipo assim, a galera... E a galera, a gente viveu muito aquilo ali. O povo fala até hoje. Mano, aquela época da igreja foi... A época que marcou mesmo. Foi algo muito forte, assim, sabe? As amizades. Mas pra você era só música ou você também ia na igreja? Não, era pre... Se converteu? Eu era do louvor, pô. Era ministro de louvor na igreja. Ah, pô. Fazia pregação e tudo. É mesmo, cara? É, pô. E como foi que... Sua família era evangélica ou era católica? Na verdade, minha família era toda católica. Que nem a minha também. É. Aí eu fui pra igreja e levei todo mundo pra igreja. É mesmo? Aí foi todo mundo pra igreja e eu saí da igreja, cara. É o famoso desviado, né? É o desviado, cara. Mas você tem fé ainda, né? Cara, eu sou um cara que, tipo assim, eu sou... Eu acredito que na igreja, a parte que eu vivi na igreja ali, ela serviu pra mim... Pra mim saber o que é certo e o que é errado. Sabe? Independente de eu estar lá na igreja ou não, eu tenho meus conceitos do que eu aprendi ali, sabe? Aquele negócio de falar, mano... Eu lembro da pregação do pastor. Jesus faria isso, né? Então, tipo assim, eu trouxe muito isso pra minha vida, saca? O lance da... Tentar viver uma vida o mais correto possível. O mais correto, cara, saca? Porque não é só na igreja... Ah, o cara não vai na igreja e deixa de seguir a palavra, deixa de seguir os ensinamentos, né? Sim, pô. Depois você aprende e não tem como também você desviar tanto, né? Claro que tem gente que desvia, mas... Eu acho que dá pra seguir uma vida também. Eu acho que o que não pode mudar no ser humano é a essência, mano. Sabe? Eu falo uma coisa que é... Uma frase que eu gosto muito de usar. Eu gosto de acordar o dia seguinte com orgulho de quem eu fui no dia anterior. Tá ligado? Tá aí uma coisa que o Paquito podia pensar pra vida dele, né? Não, eu tenho extremo orgulho de quem eu sou e de quem eu sempre serei. Mas como que é? Você acorda no dia seguinte odiando ou adorando quem você foi no dia anterior? É, não, eu tenho uma máxima que é o seguinte... Na segunda-feira, depois do final de semana. É, então, mas é... Eu acho que é melhor acordar arrependido do que passar vontade. Esse não vai pro céu, cara. Esse não vai pro céu. Mas tá se divertindo, hein? Tá, tá. Esse tá bagunçando. A estadia na Terra tá boa. Pode não ir pro céu, mas vai pro inferno rindo. Eu não fui pro céu, mas tinha história pra contar, viu, companheiro? Mas é boa isso, cara, de você não se arrepender. Claro que a gente tá brincando aqui, não tem nada a ver o cristão não se divertir também. É lógico. Mas é o lance de você não fazer coisa que você arrependa, né, cara? Sim, mas eu acho que quando a gente traz isso... Eu trago isso não pela bebida ou pelo cigarro, porque isso pra mim é algo que passa despercebido perto do caráter e da essência, mano. Entendeu? Eu acho que isso é algo... Você chegou já a fumar, beber? Cheguei, chego, né? Eu bebo, fumo. Você fuma ainda? Não consigo parar? Rapaz, bebe igual o carro V8 e fuma igual o carro V8. Cigarro é uma coisa que eu nunca experimentei, é? Eu tenho aqui. Não, não. Obrigado, Rodrigo. Olha só. Pra levar pro mal caminho sempre tem alguém, né? Mas o cigarrinho de artista ou o cigarro mesmo? Cigarro do artista, de cigarro. É mesmo? Tudo? Ah, tá. Não, o cigarro do artista mesmo. Qual? Você nunca viu o cigarro do artista? É a maconha. Não, ah, eu tô pensando que é outro, pô. Não, o pessoal chama de cigarrinho de artista. Ah, é a maconha? Qual que é o cigarro de artista que você tá falando? É o caltão mesmo. Ah, não, não. Daí não. É o paieiro, né? Que as falam. É. Mas aquele de... Pô... O do índio? É, meu vô enrolava um... O fumo de corda. Você já fumou aquilo? Rapaz, lá em Goiânia tem uns que já vem enroladinho agora, né? Não precisa mais do caboclo. É pesado, né? Pro pulmão, que negócio lá, não é? Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Eu fui fazer uns exames esses dias. E aí? Olha aí. Olha que eu puxei os exames. Ah, a primeira coisa que eu imaginei. O rim foi pro pau. É bem... A minha desculpa falou, não, mas tem... Tá ruim, mas dá pra... Dá pra conseguir tá. Dá pra ir levando. Agora o seu fígado, companheiro... Sério? Falou assim, você tem um sério problema no fígado. O fígado tá zoado. Tá zoado, né? Você pular, tá igual a gelatina, caiu um pedaço dele. E aí tem que fazer o quê? Diminuir a bebida? Ah, e agora... Ainda bem que ele é regenerativo, né? Então... Ah, é? Ah, é mesmo. Aí eu diminuía as bebidas. E o pulmão tá bom? Rapaz, o pulmão tá bom, você acredita? Você não fuma muito ou fuma muito? Dá duas carteiras por dia, pô. Por dia? É muito isso. É porque você sabe que o cantor, ele não trabalha num período só, né? É. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É. Então, não tem como, cara. Putz. É, toda hora pitando. Você já tentou substituir por café, por outra coisa? Eu tentei substituir pela cachaça. É, aí não é uma boa substituir. Aí foi pro fim, foi pro fígado. Caramba, velho. Mas vai dar certo, né? Ninguém é eterno também, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 35. Ah, tá bom. Até os 80 ainda tem um chãozinho. Tem, cara. Dá pra repensar muita coisa. É, andando na estrada de chão, pegando sereno. Pegando... Sua mãe não falava as coisas que se fizesse careta na frente do espelho, ficava com a boca torta? Manga com leite? Ah, demais esse estranho, mano. Desvirar a chinela lá, porque senão a mãe morre. Até hoje, você acredita que eu fico aqui sendo psicológico? Eu também, cara. Eu não consigo deixar o chinelo virar de jeito nenhum. Eu faço em casa desvirando as coisas. Sapato, chinelo, tudo. Vai que, né? Uai, não sabe, velho. Melhor não arriscar. Quer levar essa culpa, não. Por causa do chinelo? Teve uma época. Agora, olha, você falou. Eu parei de me ligar antigamente. Pra levantar da cama, eu tinha que colocar o pé direito no chão. Pé direito no chão, né? Agora eu já nem percebo mais. Mas antes eu ficava com esse negócio. É, tem uns negócios que a gente aprende quando é criança mesmo. Passar debaixo da escada é mais pela segurança mesmo. Era. Porque pode cair alguma coisa lá. Pode cair. Mas o povo ficava cismado de passar debaixo da escada. Cabo preto, tranquilo, cara. Nunca me deu azar, não. Dá mais azar é o paquito aqui. O espelho, quebrar espelho também tinha esse negócio. De quebrar espelho era sete anos de azar, né? É. É fogo. Mas o que... Ah, então, daí você tava falando. Então, você tava na igreja, gospel. E aí, como que foi daí pro... Então, aí, ó. Conforme... Eu sempre fui uma pessoa muito... É... Meio fora da curva, né? Eu falo. Mais zoeira. É. Mais zoeira. Sempre... E aí chegou um ponto que... Nunca foi o cara tímido. Você era o cara zoeira. É. Sempre era zoeira. Brigava na escola. Mais apanhava do que brigava no colégio. É mesmo? Brigava no pé dos outros. Outra pelava. Apelido, essas coisas. Demais. Eu acho bom demais. Eu acho bom de zoar e ser zoado também. Claro. Eu acho que a gente tem mais que sorrir do que chorar, né, cara? O mundo tá sério pra caramba hoje em dia. O mundo tá sério pra caramba, né? Não pode nada, né? Não pode nada, cara. Então, assim, às vezes você vai falar alguma coisa e você fala... Pô, mano, não posso... O Paquete me chama de velho todo o programa. Entendeu? Gosto. Não gosto. Mas fazer o quê? Fazer o quê, né, cara? Esse bigode aí, eu vou falar o quê com ele? É bigodofobia, né? Eu tinha um apelido que era de pão de queijo, cara. Por quê? Porque era gordo e branco. O meu era choquito, cara. Choquito. Mas não era porque era gostoso de comer, não. Era espinha. Não, era porque eu fui no... Coisa de colégio aí, cara. Eu fui na escola estadual lá, no Kennedy, lá em São Bernardo. Eu e um amigo meu. Aquela época as mães compravam pano pra costurar em casa. Aí comprou um monte de pano daquele igual o choquito. Igual a embalagem de choquito. Fez uma camisa de flanela pra mim e pro meu amigo. Chega os dois... Amarelo e vermelho. Aí eu falo, ó o choquito. Aí os dois ficam com a pilha de choquito, cara. O Brabo era amigo meu, o cabelo dele era melancia. Cabeça grande? Não, porque todo mundo comia, né? Não dá pra todo mundo comer. Tinha uma amiga minha que era pizza. Boa, aí qual que é essa daí? Porque dá pra oito, cara. Oito comer. Eu já vi umas assim já, cara. O Paquito, o apelido foi só por causa do visual mesmo, né? Que te deram. É, inclusive quando eu era pequeno, cara. Na época que o Justin Bieber estourou, eu tinha o cabelo igual ao dele. Aí eu fiquei com o apelido de Justin na minha vida inteira, assim. Meio Justin mesmo, né? Pois é, cara. O Lenny sumiu aí. O Lenny é o seu Jorge, né? É, eu queria saber a filha dele quando era criança. Depois ele fala aí pra nós. Ele tá cagando. Desculpa, Lenny. Lava a mão aí, hein? Só ouviu o banheiro, a porta do banheiro saiu aí. Mas e aí? Você era o cara zoeiro? É, e aí conforme as coisas foram acontecendo, eu queria muito ir pra esse lado da música. Só porque lá na igreja, eu não via tanta possibilidade, assim, de chegar aí de cabeça pra música. Grava CD. Grava CD, aquela coisa, né? Porque a igreja também tava começando, né? A gente tava construindo templo e tudo. Ó o Lenny, hein? Lenny, qual é o seu apelido quando era criança? Ah, eu... Eles me chamavam de Lolo. O Lolo, o do Chocolate? O Chocolate, é. Pô, eu era meio... Eu era meio gordinho, então eu falava que eu parecia o Lolo, assim. Que ele vinha... O Lolo dele era pão de queijo, porque ele era pão de queijo. Gordinho e branco. Redondo e branco. Cara, a criança é muito... É muito sacanagem. Deve haver que eu levei um soco no olho, mano. Chamei um menino de nariz de peta, cara, no colégio. Nariz de peta, porque ele era muito narigudo, mano. Mas eu pegava demais no pé dele. Eu ficava a aula inteira. Ó o nariz de peta, ó o nariz de peta. Só que aí teve aquele lanche de brigar no final do colégio. Aí nós tudo moleque mesmo. Na saída, né? É, na saída, né? Aí ficou quente. Ele falou, vai dar porrada no final da saída. Aí já ficou ele no recreio lá e um amigo meu que era bom de porrada, o Paulinho Pereira. Ele sempre foi bom de porrada. Ele brigava com os irmãos dele mais velhos. Ele falou, não, vem cá que eu vou te dar uma dica aqui. Você vai quebrar ele no caceto lá, né? Aí foi lá, ficou lá treinando, né? Precisa um filme, né? Criança, eu nunca vi um vídeo daquilo. E eu lá treinando, Braia. Estilo Rock 5. Não é creio. Preparamos pra cá, pra trocar porrada. E ele, não, vai dar certo, vai dar certo. Tava desenhado o meu roteiro na cabeça. Falei, vai dar certo, eu vou moer ele, mano. Vou moer ele. Na sua cabeça você já... Tava tudo certo, mano. Tava tudo certinho. Ia virar o Karate Kid lá, fera. Aí, chegou na hora da saída, mano. O Nariguda era bom de briga, rapaz. É mesmo? Era. E aí, só que o seguinte. Ele falou assim, ó, você tem que dar o primeiro soco. O primeiro é o que dá o... Quem ganha é o que dá o primeiro. Aí eu falei, pronto, eu não vou nem esperar. Na hora que eu... Na hora que eu beirar na minha frente, eu já vou soltar um. Rapaz, na hora que eu soltei primeiro, um amigo dele, o Japão, que era um grandão, entrou no meio, rapaz. O quê? O Japão entrou no meio, aí o soco pegou no peito do Jacão e ele cobriu no meu oi, moço. Porque eu não vi mais nada, só vi o Papa aqui cobrindo. Rapaz do céu. Aí, porque aqui é pior o colégio depois, né? E a molecada zoando depois, até o Tani, pra chegar em casa que ele soa em roxo. Putz, então já fiquem sabendo que quem dá o segundo soco é que ganha a luta. Nem sempre é o que dá o primeiro soco. Se tiver o Japão perto, o Japão ajuda, viu, cara? E aí, eu perdi um pouco onde que tava. Pro sertanejo, como que você começou? Foi, aí... Porque na igreja você não via muito ensinante de fazer show grande, gravar CD. E aí a gente chegou a fazer os shows, os golpes, eu no colégio, pô. Ah, é? Então eu tava no colégio na hora do recreio, pô. Pegava, tinha um momento do recreio lá que nós levava a banda, levava tudinho, bateria, tudo, fazia o som lá no colégio. Colégio Estadual, Jardim Europa. Aí nós fazíamos o som lá. Só porque eu fui crescendo e tal, e o sertanejo sempre foi algo muito forte, assim, sabe? Referência do meu padrinho Vilmar, da minha mãe principalmente, né? Meu tio Claudio Vino. Então, assim, foi algo muito forte. Aí eu sentia falta, cara. Falei, mano, eu quero cantar. E aí quando eu saí da igreja, eu comecei a escrever música secular. Eu comecei a escrever e guardar as letras. Só que aí no meio do percurso, eu me fudi tanto, companheiro. Que eu perdi tudo, cara. Perdi carro, perdi emprego, perdi tudo. Tava fudido. Eu era representante comercial. E aí deu uma merda? O que foi? Cara, eu fiquei doido. Larguei da namoradinha que eu tinha. Fiquei louco da cabeça. Eu tentei voltar com ela. Na hora que eu tava voltando, a correr é dentada do carro. Rebentou. Fundiu o motor. Aí o cara, sem o IEI, sem carro, é primeiro cachorro, irmão. Desgraçou a vida do cara. Aí eu fiquei louco da cabeça. Aí perdi tudo. Fiquei sem nada. Falei, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Porque nós somos muito simples, né? Muito humilde, família nossa. Aí eu falei, porra, mano. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Aí foi quando eu tava num boteco lá, conversando com um brother meu. Apareceu uma menina, chamava Rejana. Ela falou, não, eu tô vendo você cantar e tal. Vai no estúdio e tal, tal, tal. Pro cara lá te conhecer. Eu achei que você canta bem e tal. Falei, eu vou lá. Aí eu fui lá na segunda-feira. Conheci o estúdio. E lá eu fiz amizade com o Wilson. E comecei a mexer um CDzinho lá. Ele falou, não, vou produzir um CD pra você. Aí eu tinha as letras. Aí eu tava lá. Chegou um cara querendo comprar música. Falei assim, rapaz, nós temos uma Blazer Amarela. E eu queria fazer uma música da Blazer Amarela. E na época tava o Camara Amarela em alta. Ah, mas o cara também é burro, né? Olha só. Já estourou o Camara Amarela. Eu queria fazer a da Blazer Amarela. Qual é a chance da Blazer Amarela, né? A Blazer Amarela. Muda a cor, pelo menos. Aí beleza. Chegou a mim e falou assim, eu queria fazer uma música da Blazer Amarela. E eu, na época de representante, eu ganhava dois contos, pô. E ralava igual a sovaca de aleijado, compreende. Você não tá entendendo, não. Era sofrido. Aí beleza. O Wilson virou e falou assim, esse aqui é compositor, ué. Aí eu falei assim, você é compositor? Eu falei assim, você não consegue fazer essa música? Eu falei, faço. Aí eu peguei o cigarrinho. Você fez? Peguei o cigarrinho, fui lá pra varanda, moço. Peguei um papelzinho, uma caneta. Aí eu fiz a música do cara. Aí ele falou, quanto que é? Eu falei assim, eu nunca vendi música, não. Na época, fi, 500 contos era muita grana, pô. O cara falou, não, vou te dar 500 contos aqui, tá bom? Eu falei, ó, você é louco, tá top de linha na liberação da música. Rapaz, o cara, aí foi onde minha cabeça, sabe? Eu falei, pô, mano, numa música eu fiz 500? Mas você tá doido, fazendo um trem que eu gosto? Se eu fizer 10 aqui, é 5 contos, irmão. Eu ganhava 2 como representante. Eu falei, eu acho que eu tô no caminho. E aí eu fiz essa música, cara, e isso aí começou a acontecer. Aí foi aparecendo um, querendo comprar música, o outro. Ah, você começou então vendendo música? Vendendo música, pô. Alguma dessas emplacou ou não? Cara, aí, olha só, aí eu montei uma dupla, separei a dupla, voltei a compor. Tá. Fiquei focado só na comporção. Pra você mesmo? É, pra mim mesmo. Só porque, não, aí eu já tava vendendo já. Tá. Aí eu montei uma empresa lá em Goiânia, chama Single Hits. Ah. Aí foi lá, eu, o Everton Matos, o Diego Ferrari e o Raio Antônio. E tinha mais dois na época, só porque aí já mudou a formação, mas na época sempre foi, o núcleo sempre foi nós quatro. Aí pegamos e fizemos essa empresa lá. E aí, o Everton já tinha sucesso pra caralho, já era puta velha de mercado. Latinha na mão. Dez anos atrás do Gustavo Lima, mas o Diego também que fez junto com ele. O Raio já tinha acertado algumas modas também foda. Aí nós montamos a empresa. Quando nós montamos a empresa, no primeiro ano, nós acertou a Aumento Família do Gustavo Lima. Já no primeiro ano? No primeiro ano. Mas como vocês conseguem chegar nele pra vender? O Everton já tinha um relacionamento, mas o Diego... Na verdade, o Diego tinha até mais relacionamento com o Gustavo, porque na época quem mandou a música foi o Diego. Entendi. Aí o Dieguinho pegou, mandou o Homem de Família pro Gustavo. Pô, mano, é minha, minha. Pegou, gravou a música, pipocou. E aí vendeu por quanto essa? Ah, na época foi 10 mil a liberação. 10 mil. 10 mil. E aí você libera total ou por um tempo? Não, a liberação é pra sempre, só porque todo mundo grava. Ah, entendi. Entendeu? Agora se o cara quiser exclusividade, é durante um ano e só ele grava. Mas vocês fizeram com o que esquema? Exclusividade ou... A do Gustavo foi só liberação. Tá. O Gustavo também já tava grande pra caramba. Ah, entendi. Se um cara grande já grava... Já grava. É, não vai fazer diferença, entendeu? Aí depois dessa a gente começou a acertar, pô. Acertamos. Não deixo não. Larga de sepia onde houve moda, não deixo não. É... Cilmeira da Marília. Sorte que você beija bem, Mário Maraíza. Tô com moral no céu, Matheus Cauã. Bruno Marrone. Gravamos com muita gente, graças a Deus. Aí o meu sangue começou a andar na composição. E quando você vende, você já manda... Você manda só a letra ou já manda já cantadinho? Não, a gente já manda a guia pronta. Ah, é? Eu tenho um grupo de guia aqui, prontinho. Já vai prontinho, cantadinho. Pô. O povo já vai ouvindo a música praticamente pronta. Né? E aí as coisas começam a acontecer. Aí foi quando eu conheci o Eduardo. Aí você já tinha largado o seu trampo, tava vivendo só disso. Já tinha largado, vivendo só de música. Quando a gente montou a empresa, eu já tava casado. Ah, é? Não, se eu te contar a história toda, irmão... Eu já vendi semijóia no Tocantins. Vendi o quê? Semijóia no Tocantins, cara. Putz. Eu montei uma loja de semijóia. Minha mulher é grávida. E aí no final do ano, os caras entraram na loja e roubaram. Pô. E eu tentando promar, perdemos tudo. E sobrou um resto de mercadoria. Eu peguei essa mercadoria e coloquei na mochila. Falei assim, mano, vou rasgar pro Tocantins. Tava com 300 reais. Peguei uns 300 reais. Falei assim, vida. Vou pegar, vou descer pra lá. Levei um violeiro amigo meu, Vitinho. E levei com ele. Falei, apareceu alguma coisinha. Falei, foi um showzinho ainda. Falei, não morreu de fome. Vamos embora. Entramos dentro do carro e toquei pro Tocantins. E sem nota, né? Essa semijóia. E eu vendendo dentro da Receita Federal. O quê? A mulher da Receita falou assim, você sabe onde você tá? Eu vi que é prédão grande, né? Sei. Falei, vou vender demais. Cheio de mulher entrando. Falei, moço, vou vender semijóia demais da conta. Cara, que sem noção, você foi dentro da Receita Federal vender coisa sem nota. É. Aí eu cheguei lá. Não tem muita ideia, não. Você está aqui na Receita Federal. Você tem a nota desse produto? Aí eu falei, eita porra. E a mochila cheinha de semijóia, né? Aí eu falei, ó. Eu não tenho nota, não. Mas eu tô tão fodido que se você pegar esse produto aqui, eu tô desgraçado mesmo. Você vai ter que arrumar dinheiro até pra mim ir embora. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar umas meninas aqui devagarzinho. Elas vão entrando e você vai mostrando a semijóia. Pô, que legal. Ah, mano. Aí de lá eu saí com a metade da mercadoria vendida. Sério? Mas eu tava certo por um lado. Tinha muita gente. Mano, mas eu tinha levado a maquininha de cartão, mas só ia mandar um comprovantinho pra minha mulher. Isso aqui, ó. Isso aí ia chegando, chegando. Eu sei que eu torrei a mercadoria todinha. Passamos o Natal tranquilo. E aí, quando acabou o Natal, tomamos o ar, respiramos. Aí eu já voltei focado na composição. Foi nessa época que eu voltei focado na composição. Aí logo montamos a empresa. Fizemos os negócios tudinhos. As músicas começaram a acertar. E agora também lançando carreira. Mas aí, daí você não tinha abandonado a ideia de ter sua carreira? Não ia viver só de música ou você pensou? Eu ia viver só de música, mas a composição, ela é muito... Ela te satisfaz? Se você vivesse só disso, você ia estar feliz? Cara, viveria feliz, mano. Ah, então é legal. Porque, tipo assim, é o lance de você gravar e de ouvir a música que você fez. É muito gostoso aquele lance de você falar, pô, mano, eu com papel e uma caneta aqui, eu consigo fazer um trampo e eu vou embora pra casa ouvindo o resultado final. É. Então, pegava um tempo do zero, tipo assim, eu vou começar uma música. Eu não sei o que vai sair no final do dia. E esse lance de você poder fazer a música e ouvir ela no final, prontinha, sabe? Porque as nossas guias sempre foi bem produzida. Total. Na época o Gui que fazia as guias, o Gui não tá mais com a gente, mas ele que produzia as guias. Então, as músicas sempre foram muito bem produzidas. Então, era muito gratificante, né, cara? Era muito gostoso. E o compositor hoje, ele vive bem, né? Vive. Vive muito bem. Então... E o lance de direito é pra vida inteira, né? Pra vida inteira, cara. É mesmo? Ela passa, parece que é 70 anos da morte do último autor. Caramba. Lá na compõe de seis, né? Então, tem mais seis pra morrer. Vai bebendo e fumando que você tá... O pior que o que bebe menos e fuma é eu, viu? Eu bebo? Rapaz, tem o Dieguinho lá, mas você não tá entendendo a gente que bebe, não, moço. Tá louco. Tem o pessoal que é bom, né, de copo, cara. Não, Diego, você não vê beber água, não. Você não vê beber água, não, mano. É só cachaça o tempo inteiro. Beijo, Batata. Chamei de Batata e fica bravo. Falei, mano, eu vou ter que arrumar um apelido pra você de cachaceiro. É mesmo? Aí ele falou, qual que é o apelido de cachaceiro? Batata. Já viu? Cachaceiro, sempre tem um Batata que é cachaceiro, cara. É verdade, é verdade. Tinha um amigo meu que era Batata, que era cachaceiro pra cachaça. Ainda era. E é irmãozão meu. E aí a gente... E qual foi a primeira música contigo que você falou, putz, vai rolar? Ah, eu acho que na... De pisadinha em pisadinha já deu pra gente sentir, né, Braia? A de pisadinha. Dá pra tocar um pedacinho? Sai ela aí, Rogerinho. Alguém segura o microfone aí pra... Ah, você vai, né, Lênis. No começo eu acreditava em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor E queimou Só esperou eu frequentar sua cama Só esperou eu gostar do seu beijo De pisadinha em pisadinha Cê fez um piseiro Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar No eu te amo Imaginei te, amor Aí essa aí já... E aí teve um vídeo dela que viralizou, pô Qual? Que eu tava em cima da caminhonete E as caminhonetes de suspensão a ar Sim Aí o Eduardo Eduardo Best Sem vergonha demais Zoeira pra caralho também Pegou e falou assim Braia, senta lá na caminhonete Pra mim fazer um vídeo Se eu ir em cima da caminhonete e tal Você atrás E eu sentado na caminhonete Ah, tá Tem aí? Tem aqui no YouTube Eu sentado na caminhonete Na tampa da caminhonete Sim Na carroceria dela E eu sentei lá E eu já fiquei cismado Mano, esses caras Tão armando alguma coisa, né Eu sempre fui muito cabreiro Eu falei Minha mãe, eu fiz em visão Preciso de provar que me ama Só prova que não me trai Aí eu já fiquei meio cismado Aí eu tô lá cantando de boa E o cara filmando A hora que eu vi um cutucando o outro Foi muito rápido, mano Que ele Apertou o botão E a bicha joga a bunda pra cima Mano, mas você tá entendendo o pulo Que jogou pra cima, né Não é? Queria que eu supar pra cima Sorte que eu caí igual gato Minha água tá em pé E tem isso no vídeo? Tem, mano Tem Eu botou ele no clipe, mano Aqui Eu não sei se vai conseguir abrir aqui Não, tranquilo Mas tem ele no YouTube Depois acessem no YouTube lá E assistem De pisadinha em pisadinha Paulo Pires vai ver essa cena Depois comenta aí Depois comenta lá também Então, tipo assim Aí essa já viralizou Na gravação do clipe Na gravação do clipe Ela já rolou Hoje em dia O clipe é tão importante Quanto a música De emplacar alguma coisa? Eu acho que hoje O clipe Ele tá Acho que não é Tão grandes produções, né Não precisa ser grandes produções Não precisa Tem que só ter o clima da música É, eu acho que tem que ter o clima da música Eu acho que o natural hoje vende muito É Tudo que é natural hoje Eu acho que Acho que é uma coisa que o povo tem se desprendido Até no meio artístico, né Na vida das pessoas As pessoas têm Têm levado a naturalidade De uma forma mais Mais real, né É Antigamente até pra fazer um clipe Encenava muito Era muita coisa Aqui do trem Hoje você vai Nós fizemos Uma raparigagem também Que andou bem pra caralho Chegamos num bar lá Num boteco lá do Tocos Que tem um tiragosto Que não existe igual Uma rabada que é brava pra caralho Sentamos lá Fomos fazer o clipe Pipocou O povo mesmo dançando Brincando, curtindo Nada de cronograma Nada de roteiro É mesmo E rolou Ligou a câmera e É, ligou a câmera Eu cantando no meio do povo O povo dançando Nasçando carne Acho que o pessoal sente Quando é natural, né Sente, mano Acho que tudo que é natural também É melhor, né, mano Menos a comida vegana, né É, a comida vegana Bom, carne também é natural, né Vamos falar a verdade Carne não é natural É É natural E ainda mais assada, né Eita, lasqueira Eu acho bom eu jogar A casca da cebola no carvão Pra passar raiva nos vizinhos Moço, eu acho bom demais Joga a casca da cebola no carvão Que tá acendendo Joga longe Mas eu acho que esse natural Vende muito, cara Eu acho que Esse orgânico, né É E aí foi quando começou a acontecer Veio a de pisadinha em pisadinha Aí logo já veio a raparigagem Também que andou bem pra caramba E depois já veio a ameaça Que pegou o nacionalzão, né Top 10 mundo Caramba Aí a ameaça já foi Arrebentou a porteira mesmo Mas a de pisadinha em pisadinha Raparigagem, princesinha Foram músicas que andaram muito, né, cara Andaram muito Agora Brasilzão, assim Nível mundial Foi a ameaça A ameaça de quando? A ameaça foi de outubro Outubro do ano passado Outubro do ano passado E foi logo de cara, assim? Que estourou? Cara, ela veio depois de um mês e meio Como que faz o lançamento de uma música hoje em dia? É pra rede social? Você tem que colocar uma grana pra impulsionar? Como que funciona? A ameaça foi muito orgânico É O Du tem um perfil de trabalhar muito orgânico, né? O Eduardo é o empresário Eu tenho dois empresários O Eduardo e o Mários E o Rato da Love Funk também E Eles têm esse perfil muito orgânico Sabe? Porque o orgânico é o que converte pro show também Às vezes você tem os números Mas você não consegue levar ao público, né? Então a ameaça foi de uma forma muito orgânica Ela viralizou muito rápido A de pisadinha também Muito orgânico Raparigagem Então eu acho que Tem um impulsionamento Eu acho que você dá um gás E dá Mas eu acho que o orgânico Ele vende muito, né? Porque a hora que você joga Pro povo O povo canta É de verdade Mas no meio Tem muito impulsionamento Tem muita ajuda Entre Tem De compartilhar Tem gente que gasta pra caramba, né? Dá pra gastar bastante Gasta muito Tem gente que gasta muito Milhões? Ah, eu já vi lançamentos Que gastam milhões Porque o cara vai fazer Uma virada de rádio, por exemplo O que é virada de rádio? Botar nas rádios do Brasil inteiro É uma mota É uma grana Pra tocar ao mesmo tempo Em todas as rádios Aí você vê Impulsionamento de internet Impulsionamento de tudo Pô, é muita coisa Caramba Se for pro Caboclo fazer Dessa forma Pra reverter em show, né? É Só porque eu acho que o seguinte Uma coisa que eu A gente gosta muito De ver o resultado final, né? O ser humano Ele é muito imediatista É Eu falo por mim também Só que a gente esquece O percurso, né, cara? Às vezes, pô Você vê um artista estourado E fala, pô Eu quero os números Daquele artista Eu quero Ah, não Eu tô com um investidor foda Eu tenho um cara Que vai botar o dinheiro Que vai fazer o negócio acontecer E eu vou ter os números Daquele artista Mas você não tem a história Daquele artista Exato Não é assim, né? Não é assim Pô, você vai comprar o número Você vai comprar a visualização Mas o caminho Que o cara passou Entendeu? Você não tem, pô Esse caminho É o que faz a coisa acontecer, né, cara? Eu acredito no processo, né? Também A gente tem que aprender A gostar do processo Claro, cara Às vezes você nem gosta Mas você entende ele, né? Não é nem questão de gostar, né? É questão que, cara Faz parte da viagem Não é só o destino final Não é só É, pô Toda viagem, né? Toda viagem E é isso que às vezes A pessoa Ainda mais quando se trata Do profissional A pessoa está pressa, né? Pressa Porque quer o resultado final, né? Quer colher Mas esquece de plantar, né? Eu plantar faz parte também, né? Entendeu, Paquito? Isso é pra você Lá em casa Eu só planto outras coisas aí É, coisas ilícitas, inclusive, né? É, algumas Se a Polícia Federal Baixar lá pra você ver Não é esse tipo de plantação Que a gente está falando, não, viu? Ah, tá Estava confundindo Ô, Lênio Como que está aí o pessoal? Quais são perguntas aí? Ó, o Paulo Henrique Ele pediu pra você contar Sobre a sua parceria com a Dani Ah, MC Dani, pô Na ameaça Uma ameaça A ameaça a gente gravou É, eu, a Dani e o Marcinho A gente estava A programação era pra fazer Eu e o Marcinho Tá E aí nós estamos lá no estúdio Lá, né? Mexendo na música Como que veio a ideia? O Mário tinha falado Pra me organizar essa música Pra fazer com o Marcinho Falei, não, Braia Já ajeita essa música aí Nós temos que agilizar Pra fazer esse feat E tal, tal, tal E o Marcinho estava bem pra caramba Até hoje também Mas na época ele estava muito bem E aí eu falei Braia, vamos arrumar essa música então Aí sentei com a turma lá Da single pra fazer Fizemos a moda Aí mandei a moda E os caras gostaram pra caramba Falei, não, vamos pra São Paulo Produzir Aí fomos pra São Paulo Na hora eu estava produzindo a música Cara Nós pensando, né Poxa, pai do prostituto Se tivesse uma mulher cantando E tal Aí nós fomos pensando, né Quem que poderia cantar E tal Quando é fé Quem abre a porta Ah, Dani Doida com copo de cachaça na mão Louca Aí o Ratinho Ô, Dani Põe a voz dessa música aqui pra nós, fia Põe aqui Vem cá Põe a voz dessa música aqui, ó Aí ela pegou Cantou lá Na hora que ela cantou Falei, porra, mano É isso aqui, mano Encaixou de cara Aí a galera até queria mudar Algum trenzinho Não, mano É esse jeito que ela fez aqui mesmo, mano Essa voz escrachada aí Doida É isso aí, pô E aí meteu a voz, mano E o pau quebrou, velho Aí virou esse estrondo Aí o Marcinho já veio botando também E foi aquela vibe, né Acabamos o clipe Acabamos de produzir a música Gravamos o clipe no mesmo dia No mesmo dia? No mesmo dia Nada programado Nada Nossa O batera tava tocando Total Arrumaram um batera Não tirei batera O batera lá foi um figurante Que ficou Botou em cima da bateria E o cara só mexendo os braços O Filipinho Bits Lá mais perdido Que a Azeitona e Bobo de Banguela Lá Dançando, né Olhando assim Mano Que que é que tá rolando aqui, né Os caras tudo doido, né, mano Tudo Armaram o trem em cima da hora Já gravou E pra você ver É o que eu tô te falando Às vezes a programação Ela atrapalha, cara Eu acho que macarrão Você come é quente, né Tem um ditado que fala Macarrão você come é quente Por quê? Às vezes você vai programar Passa o time Passa a energia Passa o tesão do trem Ô irmão, já tá todo mundo Com sangue no oi Bora, bora, bora Vamos botar fudendo Aproveita, né É, vamos botar rasgado E foi mais ou menos do jeito Nosso projeto tem sido assim Nosso projeto é 100% emoção, mano E sentimento mesmo Sabe aquele lance de Bora, bora, bora fazer Vamos tocar, vamos Mas você tem o feeling Tipo, essa vai estourar ou não Ou não dá pra prever? Eu acho que O hit Não dá pra você saber o hit É Dá pra você saber o que é música boa Ah Fala, pô, essa música é foda, mano Essa música aqui eu gravo Mesmo que no story Mesmo que no story ela é foda Né Agora o hit é o povo que escolhe, né Tem como, né, cara Tem como Às vezes Repetir Nem você tentando repetir a fórmula Não adianta Não, não adianta Porque a ameaça Eu não imaginava que ela ia pipocar Desse tanto Ah, é? Não, não imaginava não Sabia que a música era foda Sabia que a música era boa pra caramba Né Mas jamais imaginei que ela ia virar essa loucura, né, mano E por que você acha que pega, assim, as músicas? No caso da ameaça, por exemplo O que que pegou? Eu acho que é um papo que a mulherada gosta de falar A mulher e o homem Porque a gente trabalha com duas vertentes diferentes O homem gosta de ser chamado de sem-vergonha De prostituto É Pra ele, ah, eu sou garanhã, filho Prostituto Aí você é louco Pega todas E a mulher gosta de chamar o sem-vergonha de prostituto Você é um prostituto Você é um vagabundo Então eu acho que agradou os dois, né? Entendi Eu acho que essa identificação com o público Foi muito forte Né? Não desagradou nenhum, né? Total Então tem esse lance Hoje o pessoal fala Às vezes chega a gente querendo música Pô, fala Nossa, eu queria uma música, assim, de empoderamento feminino e tal E a gente sempre tenta fazer algo Que não vai desagradar nenhum nem o outro Que os dois podem usar É, que os dois podem usar Nem fazer música machista Nem música feminista Mas que os dois possam usar Entendi A Mari Maraíza, eu gostava A Mari Maraíza ia ouvir música nossa lá Ela sempre pedia pra ouvir música pra homem É mesmo? Ela falava Não, eu quero aquelas músicas que o homem cantaria Olha só Entendeu? Só trocava ele pelo ela E o pau quebrava Porque não existe essa diferença, na verdade, cara Isso aí é bobeira, né? Igual um amigo meu falando Ah, que eu não sei o que lá Eu falei assim Rapaz, você acha que a sua mulher não vê um caboclo bonito na rua Ela não olha pra ele? Igual você vai pra uma mulher? Ah Para, irmão Você é bobo, ela é mulher Ela é igual a você, irmão Ela tem Não, é um ser humano Esquece, é hipocrisia Entendeu? Ah, que eu gostava demais Que eu não sei o que lá Rapaz, você acha que a mulher A sua mulher não pensa isso dos outros lá Não fala Ela é de hipocrisia, pô Ela quer se enganar, né? Quer se enganar, pô A mãe dele não transou com o pai? É Desculpa destruir a sua infância, viu, Leine? Você sabia disso? Agora eu fiquei... Acho que nasceu da cegonha, né? É, cara Chega pro meu filho explicar, né? A cegonha macho comeu a cegonha fêmea Cegonha macho comeu a cegonha fêmea Prazer cegonha Prazer cegonha Papai cegonha Depois eu vou pedir um pedacinho, então, da ameaça Que mais aí, Leine? Prepara aí Ó, é o seguinte O pessoal perguntou aqui O Pedro Luiz Ele falou Se você sofreu algum tipo de preconceito Na época da igreja Quando você começou a tocar fora Ah, depois, né? Que ele saiu Se o pessoal falou Ah Cara Eu acho que a igreja Nunca O Pastor Verlano A turma toda Sempre foi muito parceiro Na época Eu fiquei doido demais, mesmo Fiquei virado no Zé Telo, mesmo Louco no Goiás Virado no? Zé Telo Essa eu nunca discutido Virado no Zé Telo Virado no Zé Telo Fiquei louco no Goiás, mano Era Tava igual Tribo Canibal Comer gente viva Sei, tô ligado Tô ligado Já fui canibal uma época, também Já foi também? Já comi o povo, hein? É Comer o dia de viva Tomar água que passar aí Não bebe Era loucura, mano E chegou um ponto Que os irmãos da game Me falaram assim Mano, não tem jeito Mano, tem que deixar ele agora, velho Deixa ele E hoje, tipo assim Hoje eu lido O Elismar Que é um grande amigo Que eu tenho dentro da época da igreja A gente sempre encontra Troca ideia E hoje a galera fala Pô, mano Eu te admiro pra caralho Porque eu vejo suas atitudes Eu sou um cara Que eu sou um fielzão pra caralho Assim, em relação a Não tem que Eu não dou conta de digerir A traição, sabe? Em todos os sentidos Não só homem e mulher Mas traição de amizade Traição de irmandade De tudo isso, sabe? Eu acho que Uma das qualidades mais difíceis De se encontrar no ser humano Se chama-se gratidão, cara Entendeu? E quem não tem gratidão Não vai ter humildade nunca Exato Entendeu? E gratidão é uma coisa Que você não consegue ensinar pra ninguém Você não consegue ensinar pra ninguém Uma pessoa tem ou não tem Uma pessoa tem ou não tem, cara Isso aí já nasce com a pessoa Você entendeu? E é o mesmo lance Da traição também Então Os irmãos da igreja E foi algo que eu aprendi dentro da igreja Fez parte de mim dentro da época da igreja Então foi algo que Faz muito parte de mim, cara Às vezes o povo fala Pô, mano Você deve pegar a mulher demais Deve fazer Só tijolinho pro tijolinho Em casa Entendeu? É, todo dia Tijolinho pro tijolinho Só ali É chinelada Tijolada Varada Tapa varada Exato Mas eu sou essa pegada Sabe, cara Eu sou um cara simplão Não tem muita Gosto das coisas simples pra caralho Pra mim Você quer me agradar É assar uma carne Tomar uma cerveja Né E aí eu acho que essa galera da igreja Quando eu encontro com eles Eles falam muito isso Pô, mano Eu tiro o chapéu pra você Porque se fosse outro Ou em outra época Você ia tá louco, né Mas minha mulher foi foda na minha vida, mano Ela é foda, né Ela pegou Eu falava assim Vida Eu não peitava a missão que você peitou Quando você me conheceu Por que você Mano, porque era curva de rir demais, mano Ela pegou essa missão pra ela Não, pensa Bonita Inteligente Você entendeu Aí pega um cara Tudo contrário de você Tudo contrário, mano Olha só Não, sério Ó, era Bem resolvida financeiramente Bonita Inteligente Aí pega eu Fodido Não tinha bicicleta pra andar É mesmo? Tinha nada, mano É o cu que deu Eu tinha andado pra cagar só, cara Isso aqui é amor mesmo, né É, amor, mano Ela peitou, mano Ela peitou Na verdade mesmo Eu falo assim Vida Eu não peitava essa missão sua Você foi empreendedora Pegou na planta Pegou na planta, mano A Paula é foda, velho Aí, tipo assim Hoje a minha vida É ela, a Helena, né A minha família É tudo pra mim, cara E tipo A hora que eu olho assim Eu falo muito isso pra ela Eu falo assim Vida Eu não consigo imaginar A minha vida sem vocês, né Eu tenho o meu maior prazer De chegar Chegar do meu trampo Chegar do meu trabalho Poder ficar com a minha família Poder estar com eles, né E poder também Passar essa confiança pra ela Porque às vezes a pessoa fala Ah, mano Mas o meu irmão O cara fala Minha mulher é chata demais Que não sei o que Minha mulher é isso Deixa eu te falar Mas que jeito que você lida com ela É? É mensagem de mulher no celular É rolo É isso É aquilo Mas não tem jeito Sua mulher ser de boa mesmo não Companheiro Entendeu? Só faz merda Como é que sua mulher Vai ser de boa, companheiro Não tem como Pô, sua mulher é de boa demais Mas se não for Tá errado Porque eu sou de boa Não tem nada Chega o telefone Tá aqui Pode mexer Pode ficar de boa Não tem BO Ó, você tá entendendo? Tem aquela transparência Então O porquê de não ser agradável, né, cara? É Não faz sentido Total Vamos tocar um pedacinho Ou você ia perguntar mais uma coisa? Não, não É só que o pessoal da barbearia 147 aqui O Xandão mandou um abraço pra vocês Ah, o meu cabeleleiro Cabeleleiro Ele fica bravo comigo, cara Daqui? É, porque ele fala assim Pô, cara, cabeleleiro não, cara Barbeiro, bicho Não, você é meu cabeleleiro, cara Onde é esse? Onde é esse barbeiro? É, o Xandão Eu ia falar Se fosse aqui em São Paulo Ia lá ver como que era o esquema Não dá pra ir até Goiânia Mas quando for em Goiânia Tá convidado Fechou Tratamento VIP lá na barbearia 147 Do Xandão, viu? Vou cobrar lá Vamos lá, ameaças Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Não pode abrir, viu? Não Prostituto vagabundo Não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama telada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa Te dar uma varada, né? O quê? Você esperava essa, Paquito? Do Lene? O Lene, o gospel Não é um praticante? É, o gospel O tarado gospel, né? Você vê, cara O Lene tá na luta aí, meu Tá Essa noite mesmo eu variei A noite fazendo a abertura do canal Nossa, que susto A abertura do canal? Não deu um susto agora? Falei que eu variei a noite Eu falei Nossa Achei que era putaria O cara Parou a noite fazendo a abertura do canal Você escapou bem, cara É, cara Acho que tem um duplo sentido aí, bicho A abertura do canal Manda aí, Lene Ó, é o seguinte Tem aqui mais uma pergunta Da Ana Luíza Ela perguntou assim Como é que você faz as composições? O artista chega pra você e pede Te dá um tema Ou é freestyle? Você faz e mostra pra ele? Como é que é? Ou tem as duas coisas As duas coisas É mesmo? Às vezes o artista chega e fala Mano, eu queria uma música mais ou menos Nessa pegada Assim, assim, assado Ou às vezes a gente senta mesmo Com uma ideia que a gente acha foda E pensa em quem poderia Que ficaria bom cantando Sim, pensa em quem ficaria bom cantando Ou às vezes nem pensa, pô É mesmo? É, já faz a música E deixa ela rolar mesmo A Homem de Família foi assim, pô Não foi pensando no Gustavo É mesmo? E como chegou nele? Porque alguém achou Que ficaria legal pra ele? É E aí, tipo assim Era o outro sócio, o Dieguinho Nós fizemos Fizemos a música e pá Aí o Dieguinho Pô, mano Essa música aqui é a cara do Gustavo Vamos mandar essa música Pro Gustavo Lima Vamos mandar essa música Pro Gustavo Lima Aí pegou no que mandou, mano O Gustavo abraçou a música Aí ele tinha acabado E eu acho que identificou muito Com a história dele Que ele tinha acabado de casar, pô Ah Né? Todo cachaceiro Que vira Homem de Família Qual que é a letra da música? É Te olhei Você me olhou Mudei a minha vida, acredita? Nunca imaginei Em amorar Nunca acreditei Em amorar À primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo do batom Até você aparecer do nada Quem diria que do carro Até tirei meu som Olha E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria O cachaceiro Virou Homem de Família Troquei a noite pelo dia Né? O cachaceiro Virou Homem de Família Então assim, acho que é uma identificação Muito foda, né, cara? E muita gente que escuta também, né, cara? Muita gente, pô E eu tinha acabado de casar também, né, cara? Então, tipo assim Aquela Acho que a gente escreve muito sobre a gente Claro Reflete muito a vida Reflete muito, cara Você consegue, claro Imaginar outra vida e escrever Mas Um pouco De toda a música tem um pouco de você Tem um pouco da gente, né, cara? Tem um pouco da vibe da gente Então essa música foi uma música Que teve uma identificação muito foda A do Prostituto Vagabundo Pra mim, eu acho O Prostituto Eu acho essa música O cara mais sem vergonha do mundo, mano Que ele é Ele é sarcástico demais, mano Ele é muito Ele é muito filho da puta Quem quer largar Imagina um cara chegando Seu prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamada recusada Você na rua E eu aqui em casa, ó Naquela tarde Usando nada Hoje a gente larga Aí o cara vira Quem quer largar Não passa a noite acordada Na cama pelada Me esperando pra esfregar Carraba Não dorme não Que eu tô chegando E hoje a tapa varada É um cara muito vagabundo, mano Imagina a cena do cara Falando isso pra mulher dele, velho Fala aí, ô vagabunda Ó, a Elisete pediu pra você falar Como é que foi a notícia Da morte da Marília Mendoza Pra você Ah, foi um choque, né, mano A Marília, tipo É uma... A gente tem como rainha, né, cara Do sertanejo E uma pessoa simples também Nas poucas oportunidades Que eu tive de estar com ela Muito simples, cara Muito ao extremo, assim, sabe Não tem aquele negócio do... Daquela... A distância? É, daquela caixa de vidro, sabe A Marília não tinha isso, mano Ela era a maior, né Artista Mas ela... Ela era simples Saca? Aquele negócio de... Mano, a Marília teve um dia A gente tava fazendo a audição no Pepato Ela chamou vários ônibus de compositora Ela trouxe os compositora, tudo, mano Pra fazer a audição com ela lá Acabou as audição, ela foi assar carne E tocar moda com a turma, velho Sério? Foi, mano Muito foda ela, velho Muito Eu tive a honra de gravar... Foram seis músicas com ela, velho Seis músicas? Seis músicas Quando a gente recebeu a notícia, cara Você tava onde? Eu tava... Tava no shopping comprando... Uma caixa de som Tava comprando uma caixa de som Que a minha tinha queimado E aí eu comecei a ver o comentário do povo Não, o avião da Marília caiu O avião da Marília caiu Só porque aí na hora que eu... Aí eu comecei a falar com a turma no WhatsApp Sim Aí quando eu vi a foto Falei, mano Ali ela escapou Com fé em Deus vai dar tudo certo Nunca imaginei, mano Porque o avião da Marília tinha caído Ele não tinha despedaçado nem nada Falei, mano Vai ser só um susto mesmo Vai passar, né, cara E, cara A hora que A gente recebeu a notícia da morte Foi choro, meu irmão Foi choro mesmo Porque... E é engraçado assim Uma pessoa... Como que uma pessoa que... A gente não teve tanta convivência Faz tanta parte Faz tanta parte da nossa vida, né, cara Que eu não tive muita convivência com a Marília Mas chorei, cara Chorei sentido Porque... É... Eu sabia da simplicidade ali Não sei, cara Foi uma vida intensa, parece, né Demais, né, cara E tinha... E tinha essa... Não sei se é... Algo de outras vidas, né Parece que tem pessoas assim que... Eu tenho dois artistas, assim Que é o lance de bater o santo É, cara Marília... É fácil Não tinha... Não tive... Não tive... Fala assim... Não tive amizade Gravei com ela Mas tinha aquela energia A energia batia, sabe Com a artista Era igual com o Cristiano Também O Cristiano também Era um cara que eu não conheci Mas era... Cara, a energia com ele Batia só pela tela, velho Sabe? Então, assim Foi muito ruim Essas duas mortes pra gente Do sertanejo Mexeu muito, sabe, mano? Mexeu muito Pra quem é artista Também mexeu muito com a cabeça Né? Porque a gente tá na estrada Tá no trecho A gente sabe como é que é Tá todo mundo sujeito, né, mano? É o van, ônibus É, avião Toda hora É tudo, né? Eu só tenho... Eu tenho muito medo de avião, né? É mesmo? Nossa Mas vai Ah, vou, né, mano? Bebe uma antes Não, não, não bebo Mas antes era mais Eu ficava mais cismado, né? Eu já entrava no avião Pensando que ele ia cair já Aí na hora que Ele descia Eu já preparava o psicológico Não, vai cair Vai cair, balançava Vai cair Vai cair Dava aquele frio na barriga, né, mano? Agora eu tô assimilando mais, sabe? Aí depois da morte da Marina Fiquei um tempo, assim, meio ruim Mas... Depois de ter filho também Dá uma... Parece que aumenta o medo, né? Quando você tem filho Aumenta, mano É Eu gosto de andar mais por terra Do que de avião É? É Não, eu não tenho mais... Eu venci o xemedo, mas... Mas eu entendo quem tenha, né? É porque lá em cima Não tem acostamento, né, irmão? Se der ruim É É pau O carro quebrou Vai pra escola É, o carro estragou Você vai pra acostamento Lá não tem, pô Exato, exato É mais doído, né? Tá, louco Mas a vida da gente Quem direciona é Deus, né? Eu acho que não Não tem esse negócio Você fala, mano Você fala Se você for seguir tudo Ah, não Você é uma pessoa 100% saudável Ainda assim Você pode morrer Batendo a cabeça na guia É, não tem como, cara Você tá ali Mas você bebe Você funciona De todo jeito Vai acontecer Eu não vou pegar uma arma E me matar Eu não vou entrar Caçar confusão na rua Eu não vou facilitar Não vou andar 300 por hora Num carro Numa moto Não vou facilitar Esse processo Mas, cara Se você for tentar Limitar tudo isso Cara, você não vai viver também, pô É Né? Total Você não consegue Você não consegue viver, não O único que sabe O dia da morte É o Paquito Paquito, que dia que você vai morrer? É, dia 31 de fevereiro de 2064 Tá bom Tá anotado aí Falou? Deixa eu ainda, Paquito Paquito sensitivo, né? Total Fala aí, Lenis Ó, o Henrique Ele perguntou aqui Se você já pensou em compor Em outros estilos Além do sertanejo Cara, já, pô Fizemos Na época Fizemos Ah, pô Vamos fazer um agora Que vai sair com Hungria É, Hungria O Rian E o João Gomes Ah, é? É, pô Composição Vai ser lançada ainda Boa moda É É a minha, do Hungria E da Turma da Single É, pô Então, vamos lá Música boa pra caramba Já vem mais pra linha Do hip hop, já E o Elder Ele pediu aqui Pra você falar Das suas influências Musicais, assim Se você Ou o que você ouvia É só do sertanejo Ou tem coisa de rock também Tem outras coisas Ah, pô Oficina G3 ali Você é louco É mesmo Pô Aquele acústico Desde lá Você é louco Os gigantes Se levantam A cada dia Ô, PG, mano Que cara canta pra caralho Canta demais Você é louco, mano Demais, mano Demais Né? Aquela Preciso voltar Aos braços De quem quer Aquilo lá foi influente demais, pô Mano, aquele CD Que você falou Aquele CD, cara Ele furou todo, mano É Todo É uma porrada Atrás da outra Uma atrás da outra, mano Então teve muito essa influência Do gospel, cara Né? Oficina G3 ali Do rock Aquilo lá foi muito forte Aí depois escutava Detonautas Aquela É, pô Peguei aquela praia Detonautas também É E veio Já a galera Do sertanejo Já vinha desde moleque Marciano Desete Camargo Luciano Leandro Leonardo João Paulo Daniel Seus pais escutavam também Essas coisas? É, minha mãe Minha mãe Escutava demais da conta Seu pai não Seu pai escutava o que? Cara, meu pai Eu não tive muita convivência Com ele É Meu pai Minha mãe engravidou E ele casou com outra, né? Ah, tá Aí eu fui criado mais Pela minha mãe mesmo, sabe? Não foi Não tive muito E aí foi escutando Essas coisas Ficando na sua cabeça Só que aí Meu tio Por parte de pai Que é o de Clô Divino Sei É igual um pai pra mim Ele e meu padrinho Vilmar É Era, sempre foi, mano Os caras eram foda Meu padrinho Vilmar E nós éramos Pobres pra caramba Não era pobre de passar fome Mas era pobre pra caramba E aí Meu padrinho Vilmar Tinha uma condição boa E gostava de tocar sanfone Cantar as vertanejas, né? Meu padrinho Na época das D20 De Deventona Correntona de ouro Era, bicho Era noagento Era, meu padrinho Era pica Aí Eu virava pro meu padrinho E falei Padrinho, você não quer adotar eu, não? Eu não tinha pai Eu não tenho pai, não, padrinho Adota eu Meu pai não dá muita moral pra mim, não? Aí eu Ô, meu filho Padrinho não pode fazer um 3Ds, não Meu padrinho vai ser igual um pai pra você Dava no Vilha pra mim Era, meu padrinho É É Até hoje, a alegria dele é ver cantando Ver fazendo os treinos E aí, tipo Essa A influência dele foi muito forte também, sabe? Mas mais a minha mãe Eu nem escutava sertanejo demais Minha tia Ana Nossa Eu nem escutava sertanejo também Os LP do Bruno Marrone Leandro Leonardo Né? Mas gosto também O Tim Maia, pô Curte mais o som do Tim Maia, velho Né? Gosto de mais Quando tá fazendo os karaokês assim, né? Pega os karaokês Arregaça Cantando essas modas Acho bom pra caramba É Dá pra pegar umas músicas do Tim Maia e jogar pra sertanejo Então, mano, eu tenho vontade de fazer umas releituras assim, saca, mano? Uns treinos diferentes Eu tenho vontade de fazer umas releituras dos modão, mesmo que os modão raiz Tinha um carreiro, Pardim Só que fazer uma releitura dele Legal, hein? E mudando a cantada Porque tinha um carreiro que já era mais grave, né? Eu passei na sua rua Já era de madrugada E jogaram as funções mais altas, né? Entendi Eu passei na sua rua Já era de madrugada As luzes da sua casa Estavam quase apagadas São projetos que eu ainda quero fazer, sabe? Fazer essas releituras Pegar essa linha do MPB Fazer essas paradas Acho foda Muito bom, muito bom Fala, Leni Fiquei sabendo aqui que a Roberta Miranda pediu uma música pra você, né? Oi! Eu tava vindo pra cá No aeroporto, é, pô Aqui, né? Tão aqui Tava até falando Aí eu tô lá Encontro com quem? Com o Arnaldo chegando O Arnaldo, o Diego Arnaldo Aí o Arnaldo tava indo no aeroporto Aí eu já comecei a conversar com ele Falei, não, Arnaldo, vamos ali pegar uma água Agora que nós olha a Roberta Miranda do lado Falei, pô, mano A Roberta Miranda aqui, velho Isso é louco, moço Aí nós já encostamos ali, né? Meio que pra Chegamos, cumprimentamos Ela olhou E aí, tudo bem? Bem Se você é cantor Porque não sei que trem que é cantor Eu conheço cantor, cara Cantor, você chega num lugar Se for o outro cantor Você já olha pra mim Que bicho ali é cantor Alguma coisa É mesmo? Aí ela, sei se você é cantor e tal Aí o Arnaldo, não, sim Tem a minha dúvida Que é o Diego Arnaldo Esse aqui é o Paulo Pires e tal Aí nós começamos a conversar E começamos a trocar ideia Falando das músicas Pô, vamos fazer um som junto Vamos fazer um som junto Então vamos gravar uma junto Falei, vambora, pô Aí já tô aqui conversando com ela aqui Já alinhando a música Já até mandei música pra ela Ah, essa já mandou? Já mandei Mas você já tinha pronta ou não? Já tinha pronta Tem um grupo de guia aqui Onde tem mais de 5 mil músicas feitas, pô Já tudo escrita Ficou tudo nos arquivos Fica assim, ó Leni Diga, diga Vou falar uma coisa Ele é uma mistura Do Oscar Filho Com o Júnior É verdade Já te falaram? É verdade Parece um pouco o Júnior Da Sandy Júnior É, parece Parece, mas misturado com o Oscar Filho Com o Comediante É Acho que o corte de cabelo do Oscar Filho É, cara Eu sou meio besta mesmo Acho pra onde mais fazer zoeira Brincar, rir, né Melhor rir do que chorar, né Total, total Pô, quero ver essa música aí pra Roberta Miranda, hein Aqui, ó Mandei essa pra ela Que legal Mandei pra ela Essa aqui, ó Eita Disse não sei quantas vezes eu saí por aquela porta Eu não volto, não volto tão fácil Se acabar com o amor fosse rápido, igual eu acabo com esse litrão gelado Saí, febrei, eu me caí Sua cama traz meu corpo sem clima Foi por alto abaixo, minha volta por cima Olha eu virando sua esquina Eu não sei o que você tem Que eu saio com raiva gritando, me esquece Mas volto falando Te amo Virando e virando Longue neck Fala, né, mano Que musicão, cara Saio com raiva falando, me esquece Mas volto falando Te amo Virado e virando long neck E ela curtiu o sol Agora Vamos armar agora pra ela fazer essa mistura louca Tomara, cara Tua vida seria o que, Lenin? Seria sertanejo? Seria um rock and roll? Eu sou mais do black, né? Eu sou mais da black music Ali do funk Ali dos anos 60 Ali Pouco do blues também E tal Foi as minhas influências, assim Maior, né? Mas eu também gosto muito de Almir Sater Tá doido É, eu gosto bastante Almir Sater, né, cara? Sérgio Reis Sérgio Reis Ó, Sérgio Reis também Tem uma galera do sertanejo aí Que emociona, assim O Boluim tá vivo até hoje, né, cara? Meu pai assistia o programa dele, cara Que trazia o pessoal da Sertanejo Raiz Sertanejo Raiz, é Cara, e você falou uma coisa que é verdade Almir Sater também tem um sonzeiro, né, mano? Sabe o que eu lembro de Almir Sater? É a Pantanal Pantanal, né, mano? Primeira versão dele É, lá na RedeTV Pirilampo, né? Era o Pirilampo É, assisti, assisti Só de 86, pô Então já peguei um pouco aí, pô Quando foi o Pantanal na RedeTV? Foi isso? É, 85, 86, né? É, mas eu acho que passou na Golbo também depois, pô Não passou? Será? Foi na Manchete, né? Foi na Manchete Foi na Manchete SBT SBT passou SBT impulsou? Teve a releitura dela Não, não foi nem releitura Foi reprise mesmo Reprise mesmo, acho que Reprise mesmo do Pantanal Fechou a RedeTV, eles venderam, né? Agora estão fazendo uma nova, né? Tá fazendo um puta sucesso, né? É, explodiu de novo, né, mano? É Porque é bom, né, cara? É bom, né, mano? É bom Fala, Lênis Ó, além da Roberta Miranda Tem mais algum nome, assim, que você gostaria? Ou que... Desses sertanejos mais raiz, assim? É que você gostaria que gravasse uma música sua? Cara, estamos aqui nos casos A gente gravar uma com o Zé Neto e Cristiano, sabe? Que é um cara também que eu sou fãzassa Ah, é? Acho os caras brabos pra caramba Acho o jeito do Zé Neto também muito... O Zé Neto também é outro que é besta pra caralho Engraçado pra caramba E eu acho os caras muito simples, né? O Cristiano também Você vê que os caras têm uma sintonia muito foda Eu sou fãzassa dos caras É um cara que eu tenho vontade de fazer E estamos pilotando aqui Dudu Oliveira, que é o produtor musical dele Já está alinhando a moda Acho que por aí, daqui uns dias Deve estar saindo moda nossa aí com o Zé Neto e Cristiano também E hoje em dia, como que está a estratégia de lançamento, cara? Você lança ainda no formato CD, disco Ou é música por música? Como que vocês fazem? Então, hoje a gente prefere trabalhar mais o single, sabe? É? É Se bem que a gente grava o DVD Gravamos o DVD agora em março Vocês pensam o DVD? Continuam pensando O DVD Precisou do DVD Porque já tinham as músicas que a galera já estava conhecida Mas não tinha Tinha feito só na linha do single mesmo Tinha feito um álbum A gente fez o DVD pra lançar o álbum Com essas músicas que tinha soltado o single E já colocou músicas novas Mas aí vai trabalhando elas individual Individualmente É o que funciona hoje em dia? Cara, eu acho que é, mano Porque você vai sentindo também as músicas, né? E não tem prazo mínimo Tipo, lançar uma Tem que esperar tanto tempo Como que é? Agora nós aceleramos um pouco o passo Porque a gente tinha gravado o DVD em março Aí nós pegamos e falamos Mano, vamos soltar mais umas Seis músicas do DVD agora até dezembro É? Então dá o quê? Quantas? Dá uma média de 15, né? De 15 em 15 dias? É isso? É pouco tempo, né? Vai sair, já vai lançando Já pra galera ir consumindo Acho que a galera também está consumindo muito rápido, né? Também acha, né? Demais, cara Gasta uma música, vai pra outra E esse lance da internet Ela facilitou muito isso, né? Pensa comigo Antigamente o cara tinha um veículo de TV Você tinha que ir no Faustão Ou ir no Gugu Ou sei lá Quantos programas tinham de auditório Que você podia ir E rádio E rádio, né? E pagar jabá, né? E pagar o jabá de rádio Então, tipo assim Aí você imagina comigo Na teoria qualquer um Pode lançar hoje em dia, né? É, e tipo assim A pessoa só ouvia No cronograma da rádio ou da TV Ah não, pra assistir TV Perdeu agora Você tem que esperar Ou então quando comprava o disco e tal Mas hoje, cara Com a internet e o digital O cara quer ouvir O que ele quer Ele monta a playlist dele aqui Ele vai escutar Total, total Então assim Eu acho que acelerou muito o processo, né? É É muito rápido Acho que acelerou o processo de tudo, né, cara? Essa evolução aí da rede social Pode crer, pode crer E você acha que Porque antigamente A gente ganhava muito com CD Hoje em dia esquece É A vendagem de CD Não, mas tipo Spotify Essas coisas é pouca grana Ou ainda dá uma grana legal? Ah não, Spotify é bom, cara É? É Spotify, YouTube É o que rende o digital É uma porcentagem de players Quantas vezes a pessoa toca Vocês ganham um Você ganha uma porcentagem É? É Aí nessa parte Aí onde eu tô falando Eu fui um cara Com o play Que eu nunca gostei de estudar Mas eu sempre fui o mais inteligente na sala É mesmo? Aí você me pergunta por quê? Por quê? Porque o Kazeca é professora Rapaz, olha só Minha mulher é professora Dá aula em faculdade Aí eu Puf Passei essa parte toda pra ela Então ela entende e te explica Ela entende tudo Ela me explica Ela pega Essa parte burocrática Ela faz tudo Ela te falou que Hoje em dia O ideal é você colocar em mais lugares possíveis Pra ir rendendo em um monte de lugar Ou concentrar em alguns poucos Eu acho que Você concentra em alguns Mas distribui em vários É? É Tipo aqui ó Eu vou distribuir Tá, mas E vou trabalhando Pra você Qual que é o mais forte? Ah, cara Spotify Eu acho que foi muito foda Spotify é foda Spotify Porque hoje a pessoa vai colocar Vai tocar Vai fazer uma festa O cara bota playlist no Spotify É Eu faço isso também É Então tipo assim Às vezes o YouTube Você tem que ir lá Aí tem muita propaganda Às vezes, né Se bem que tem o YouTube Premium também Tudo Mas mesmo assim A playlist do Spotify Ela é mais Depois que eu assinei o YouTube Premium Mudou totalmente É, né mano É porque eu assisto Cara, eu acho que eu assisto muito mais YouTube do que qualquer outra coisa, cara Não, eu também gosto Não sei vocês aí, né Mas quando você tá no rolê é Spotify, não tem jeito, né Não, rolê é Spotify, é Não tem como YouTube é quando você tá mais Rolê e também quando tá nos Rale-Rola também Nos Rale-Rola também, né Nossa, eu tenho uma playlist aqui Eu deixo já falar isso, cara Tem uma playlist que chama Mela Cueca Eita lasqueira Que já é pra preparar o clima lá Já prepara o ambiente já Exato, cara Porque tem música, né Que é boa pra meter Fala aí, Lenny Você não vai colocar uma Ah, eu tenho uma playlistzinha também O que que tá nela? Vamos lá Ah, tem os Lenny Crafts da vida Eu ia falar, Lenny Crafts é bom Tem também Maroon 5 é bom Maroon 5 Tem... Eu gosto de umas coisas dos anos 80 também E CDC, por exemplo, não dá Não, não dá Não é Depende, depende, hein É mesmo? Depende Depende do... Ó, Scorpions ali, né, mano Scorpions O que mais? Tem alguma coisa dos Hard Rock dos anos 80 ali também Ah, é bom Whitesnake Até mesmo Van Halen ali e tal Que dá pra ouvir também Van Halen é legal Cara, eu tenho medo de perguntar a playlist do Paquito De coito Qual é a sua playlist de coito? Assim, não Eu tenho um esquema Porque as coisas que eu gosto de ouvir Não são coisas que dá pra ouvir nessa hora, entendeu? Eu gosto de Trash Metal É, mas aí eu tenho um esquema Que as meninas elas gostam de The Weeknd, cara Que que é isso? Eu coloco The Weeknd Nem sei o que é, velho The Weeknd é bacana também The Weeknd é pop, cara The Weeknd? É Vou ver O Paquito tá iterado, hein, mano É, vou escutar Só que todas as músicas do The Weeknd são pra coito, cara Sério? É, mano É feito pra isso? Feito pra isso, cara Ó, pode só nessa playlist aqui já Boa, agora The Weeknd aqui no meu spot Vou pesquisar, cara É mesmo? Por quê? As músicas são... Cara, porque é o estilo dele, cara É, ele só faz música Que... Coital Nossa, essa música é perfeita pra fazer Aí eu... É o Michael Jackson romântico É Michael Jackson romântico E o Bruno Mars O Bruno Mars também Eu ia falar ele agora O Bruno Mars é top também Cara, eu lembro de uma cena, mano Eu fui ficar com a mina E eu botei um modão, cara Daquias raízes mesmo, mano Na hora do Rally Roll? Na hora do Rally Roll E aí? Tá, só pra dizer zoeira mesmo Sei Falei, mano Vou botar um modão Daquias raízes mesmo Ah, foi zoeira pra caralho Acho que até hoje lembra Que filha da puta Que bota uma música daquela Pra meter Não, não é que as... Tão carreiro mesmo, pô Sério? É, pô Nossa Lá vai a xalana Bem longe Se vai Tá todo mundo chorando No meio do negócio Né, cara Porra As chineladas estralando Fala, Lino O que o pessoal tá falando aí? Ó, perguntaram aqui Como é que é Foi pra você, tipo Ouvir Artistas como a Anitta E o Wesley Safadão Assim, cantando as suas músicas Assim Ah, cara Foi emocionante pra caramba, mano Você tá louco E tipo assim Como que foi isso daí? Cara, eu tava Acho que eu tava Não sei se eu tava na estrada, mano Só lembro do povo Me mandar os vídeos Pô, a Anitta cantando a música A Anitta cantando a música Pô, cadê, 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 cadê Entrando no Instagram dela Entrando no Instagram dela Olha que eu vi Falei, caralho, mano Eu tava cantando qual? A ameaça, pô Ah, olha Mano, e ela Que cantava em todo o rolê dela Ela sapecando a música, mano E a Anitta, eu acho ela foda Pra caramba, né, mano Você é louco Se tem uma mulher foda Ela é foda, mano É muito foda Muito foda É brava Contra todos e contra todos Contra todos e contra todos Mano, arregaçou, né, mano Mundial, cara Total, cara Então, tipo assim Ela é foda Ela é foda Aí a hora que eu vi aquilo ali Caralho, mano Você falou a Anitta aí? Wesley Safadão Wesley Safadão também É da turma nossa, né Prostituto, Safadão Foi foda, velho Veio essa galera cantando Acho que o Gustavo Lima também cantou Muita gente cantou essa música Mas na hora que eu ouvi a Anitta ali Sapecando, irmão Aí eu falei É, mano, estourou mesmo Estourou Quebrou a bolha Estourou a bolha, né, cara Estourou a bolha, mano Na hora que eu vi ela Que aí você pega um outro público, né É, porque tipo assim Não tinha muito, né O porquê, né Se bem que tinha a Dani Que tava fazendo Uma música que é uma do funk Que já puxava também um pouco Pro lado da Anitta Mas, cara A hora que ela sapecou ali Eu falei, mano Chegou ali São Paulo, Rio Chegou o mundo Mano, ela com os gringos lá Cantando ameaça, pô É Ela nos rolê com os gringos GK também Moeno cantando a música Foi foda pra caralho, velho Foi massa pra caramba O Álvaro também O Álvaro, GK Essa turma toda Esse influenciador tudo Cantando, né, mano Tirolipa É porque você Ah, o Tirolipa também Ah, o Tirolipa Derreteu com ela também, mano Com qual? Com ameaças também? Ameaça Nossa, seu Tirolipa teve aqui Foi engraçado Eu já sou fã Deu da época do Tiririca, né Tiririca e veio o Tirolipa também Que é zoeira Pai é demais, mano Tá louco Ele falando da luta aqui do Whindersson Com o Popó Foi muito engraçado, hein Pô, é bom mesmo, né, mano É bom, cara É um dom fodido, mano Você vê Vem do pai Passou pro FII E ele é real mesmo, velho Total Ele não é um trem forçado Ele é real mesmo Ele é foda É porque ele poderia falar Que, ah, ele é famoso É, por causa do pai Não é, mano É veia mesmo Não, se não tiver talento Ele não vai, velho Não tem E tá até hoje Tá, ele é brabo Né, Lênis? É isso aí É isso? Aqui foi Paulo, pô, eu ia pedir Antes da gente Porque eu sempre termino Fazendo três perguntas Eu ia pedir uma música Você pode escolher aí Pra vocês cantarem uma música Pra encerrar aqui E a gente vai pras três perguntas finais Ah, vambora, pô Qual que você quer? Escolhe, você que escolhe aí Vamos puxar o quê, ô? Puxar mais o namorado Vamos Vamos fazer princesinha Bora Baixa ela um pouquinho Com a da cachaça de ontem Ó Eu ainda tô sofrendo Na cachaça da semana passada Bora Princesinha, então Já gostei de cara dela Entrou no carro e deu o papo Quero amanhecer Parei na distribuidora Comprei duas long neck Antes do rolê E cê não viu Foi nada Chegou na revoada Cerveja Ela virava e dose Ela chamava Princesinha delicada Ninguém dá nada Mas bebe 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha delicada Ninguém dá nada Mas bebe 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha Conheço umas dessas aí Tem muitas Eita 20 litrão E dá show no colchão Dá show no colchão É o Paquito Conhece umas assim também, Paquito? Pô Lógico É o que mais tem, né? Escutando a playlist do The Weekend The Weekend Show no colchão O Paquito é no chão No colchão É de cima da árvore, né? No banco do carro No banco do carro Ô, Paulo Obrigado demais pelo papo, cara Eu que agradeço, Jair E a gente sempre termina aqui A conversa fazendo Fazendo três perguntas Pra todo mundo E contigo não vai ser diferente aqui A gente fala da sua carreira Da sua história de vida E olhando pra trás Qual foi o momento mais difícil Que você passou? Cara, eu acho que O momento mais difícil Eu sou uma pessoa Que eu sou grata demais Por tudo, né, cara? Eu falo assim Eu acho que eu não sofri na vida Passei dificuldades Mas minhas dificuldades Foram brandas, sabe? Entendi O mais difícil da minha vida Mesmo assim Foi Cara, eu acho que A fase ali Que eu tinha ficado Sem nada ali Que eu tinha perdido tudo Sabe? Que eu olhei Tinha perdido tudo, assim Quando a gente fala tudo Não é tudo, né, cara? É o que tinha Material, né? De material Mas eu sou um cara Que assim Eu não perdi Ninguém de expressão Na minha vida Assim, até hoje Sabe? Uma pessoa De muita expressão Na minha vida, sabe? Eu acho que eu tô me preparando Porque minha avó Tá chegando numa fase Que ela não tá muito bem Sabe? Já tá Tá bem baqueada Eu acredito que esse vai ser Um dos momentos mais difíceis Que eu vou passar na minha vida Porque minha avó me criou, né? É Sou literalmente um menino criado com vó É mesmo? Leite com pera Mas não andou de bicicleta no carpete, não Mas eu não vejo esse momento difícil Sou um cara sadio Não passei essa dificuldade Ponto baixo Então da carreira Um ponto baixo Um show ruim Sabe aquele show roubado? Você já fez aquele? Ah, cara Já fez um show sim É Zoado Já zoado Você fala O que eu tô fazendo aqui? Não sei aquela coisa Mas Faz parte, né? Faz parte, cara Isso aí é o que a gente tava falando É o processo, né? É o processo Pra você tá lá em cima Você tem que dar valor, né? Chegar no degrau de cima Tem que passar pelo de baixo Não tem como não Segunda pergunta seguinte Iremos morrer um dia, Paulo Mas vai demorar muito tempo E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet Pro pessoal que voltar daqui 293 anos E querer saber quais seriam Suas últimas palavras Seu epitáfio Deixa aí pro pessoal É Paulo Pires, coração Segura o foguete E a terceira pergunta é Deixa uma pergunta pra gente Que Uma pergunta que Pra vocês? E eu fazendo a pergunta? Pergunta pro pessoal responder aí Nos comentários Uma pergunta pra galera responder Você me pegou agora de surpresa Pode ser uma dúvida sua também? Tem alguma dúvida? Cara Cri 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 Travou, velho Enquanto você pensa aí Lenny, palavras finais Enquanto ele pensa a pergunta dele É isso aí, galera Torne-se membro Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Que é muito importante E aí Comam jujuba Que é sempre bom comer jujuba E ouçam o Paulo Pires Que o cara Manda bem, viu? Exatamente E Paquito Você já sabe Que eu vou te perguntar agora Ah, eu sei Qual é a frase Que o pessoal vai escrever Nos comentários Pra provar que chegou Até o final desse vídeo? É, segura o foguete Segura o foguete Boa E a pergunta E a pergunta que você deixa Pro público O que vocês acharam Do Paulo Pires Exato Deixa nos comentários O que você achou Do Paulo Pires É isso? É isso aí Fechou então Mistura de Oscar Filho Com o Júnior Total Não é? Total Olhando de frente Então agora Mais ainda É o Brad O Brad Pitt Brad Pinter Brad Pitt misturado Com o Pedro de Lara Mais ou menos Mais ou menos, né? Valeu demais, Paulo Obrigadão aí, cara Tamo junto Nene, Paquito Tamo junto, misturado Sempre que precisar Pode chamar a gente Fechou Tá? Fazer umas carnes aí Vamos demais Passar umas carnes Só não pode engasgar Com linguiça, hein, velho Ah, isso aí é coisa do Paquito Valeu Tchau